Fala Donizete, 34 anos de companhia, que bacana, é uma história de vida, né? Sempre que eu penso aí na antiga cervejaria de Curitiba, tenho boas lembranças aí dos momentos em que a gente trabalhou juntos, você sempre muito disposto, muito alegre para buscar soluções para os desafios que a gente recebia e sempre com muita criatividade. Lembra aí do projeto Freshness, exportação de cerveja, desativação da parte antiga da cervejaria e manutenção do volume de produção, né? Belos desafios, né? Eu acho que essa tua automotivação e essa tua habilidade para se relacionar com os colegas, para lidar com o seu time, foram fatores decisivos, importantes aí no teu crescimento na companhia. E muito merecedor desse reconhecimento que você está tendo, parabéns e desejo sucesso aí nessa nova etapa da tua vida. E aí, Donizete, meu parceiro, cara? Fiquei sabendo que você está aposentando hoje, encerrando um ciclo, né? Cara, e que ciclo, hein? Vou te dizer, cara, você sempre foi para a gente um exemplo, uma pessoa muito comprometida, uma pessoa que se dedicou sempre para a Ambev e, acima de tudo, uma pessoa que sempre cuidou das pessoas, não importa quem fosse. Eu lembro até hoje, chegando lá na filtração, aprendiz, né? Aprender a fazer cerveja e você foi um cara que me acolheu lá em Curitiba e eu sou muito grato por isso e te desejo, assim. Olá, Donizete, como vai? Tudo bem? Donizete, para mim é uma honra e uma satisfação de poder participar um pouquinho da história da tua vida, cara. Você é aquela pessoa que estudou, cresceu dentro da empresa, mas sempre manteve uma boa amizade com todos os colegas. É aquele cara simples que não mudou. Ó, parabéns para você. Felicidade, você merece um brinde aqui. Valeu, Donizete, parabéns. Felicidade. Sucesso. Grande Donizete, parabéns aí, né? Um ciclo super vencido. Que Deus te abençoe bastante. Você é um profissional, uma pessoa incrível. Gente, tanto eu quanto o seu João aqui, com certeza, aprendemos muito com você. E vamos estar sempre na torcida para o teu sucesso, tá? Felicidade, um grande abraço. Muita saudade de você, né, seu João? Felicidade pela tua aposentadoria. Você foi um ótimo colega de trabalho. Aproveite bem a aposentadoria que Deus te ilumina. Grande Donizete, tudo bem com você, meu caro? Estou muito feliz que saiu a tua tão sonhada aposentadoria e mais feliz ainda em receber o convite para fazer essa pequena homenagem para você nessa despedida. Trabalhamos junto na filial Curitiba, se não me engano, de 90 até 2013, finalzinho de 2014, se não me engano, né, quando você migrou aí para Ponta Grossa. E nesse período aí, cara, praticamente acompanhei toda a tua transformação, né? Desde quando você era operador, depois passando a supervisor aí, atuando na área de processos e supervisor de filtração. Aliás, um excelente supervisor de filtração. Nesse período aí, né, quanta coisa não vivemos junto, né, e sempre ali firme, motivado ali para alcançar nossos objetivos, né? Quantas auditorias, quantas confraternizações não fizemos naquela fábrica? E quanta transformação, né, aconteceu na filial, né, e na Ambev como um todo. Pois é, Dona Zé, nesse dia aí tão importante, cara, quero desejar para você toda a felicidade do mundo e que você consiga realizar todos os seus desejos, cara. E como dizia o nosso amigo Pérez, saúde e paz que o resto a gente corre atrás. Um forte abraço e fique com Deus. Fala, Doni. Que honra ter sido convidado para falar um pouquinho de você, né, cara? E que carreira brilhante, hein? Tenho a certeza que muitas pessoas, né, que conviveram contigo nesse período aí que tu atuou no ramo da cerveja, tenha certeza que grande parte delas vão lembrar do quanto aprenderam contigo, cara. E isso não tem preço, né? O conhecimento que tu passa para as pessoas nunca mais sairão delas, né? Então, esse valor é um valor inigualável, né? Então, um grande abraço, tá? Foi muito bom ter convido profissionalmente contigo e agora, mais do que no outro, vamos tomar aquelas cervejas, né, meu irmão? Um abraço. Desejo uma ótima aposentadoria ao meu grande amigo, aparecido Donizete, que trabalhamos junto 26 anos como profissional e será sempre um amigo todos os dias da minha vida. E, não mais, muita saúde e alegria. Um grande abraço ao seu amigo Euclides. Se der muito pouco para falar tudo que você é, 45 segundos, muito pouco. Mas eu quero te agradecer de coração por tudo que você fez, por mim, pela minha família e dizer que te admiro muito. Você, pelo seu bom coração, pela pessoa que você é, o profissional que você é, acompanhei. Tive o privilégio de trabalhar com você. Você é um grande líder, você é um grande profissional. Isso me admira muito. E me inspirei em você, em tudo. Ô, Donizete, eu só tenho que te agradecer do fundo do meu coração mesmo e pedir a Deus que Deus te abençoe muito. E também parabenizar pelas conquistas que você teve, tanto profissional como também você ter adquirido tudo por mérito e esforço seu. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí, muito pouco tempo. Deus abençoe. E te amo, meu querido. Te amo de coração. Tá bom? Doni, Aparecido, meu grande amigo, passando aqui pra te agradecer pelos aprendizados, por esse tempo que a gente trabalhou junto, por tudo que você construiu aí na cervejaria Adriática e pelo legado que eu sei que vai ficar aí por muitos anos. Foi um prazer exaço enorme ter tido você no meu time. Aprendi demais. Você é um cara que inspira. Dono Ambev, cara, exemplo da nossa cultura. Muito sucesso nessa nova jornada. Que você seja muito feliz. E conta sempre comigo, cara. Um abraço aqui do seu amigo Edmundo. Fica com Deus, viu? Um abraço. Pois é, gente. Falar desse cara aí que tá me ouvindo agora, Donizete, é muito fácil. Amigo, um cara muito parceiro, um cara divertido, um cara que tem uma história de vida sensacional. Poucos eu conheci que tem uma história de vida igual a dele. Donizete, meus parabéns, cara. Meus parabéns pela tua carreira, pela tua vida, por tudo que você construiu, por tudo que você ensinou e continua ensinando pra todo mundo. Obrigado pelos momentos de alegria. Obrigado pelos momentos de dificuldade que você ajudou a gente a superar. E toda essa galera que passou por você por todos esses anos, eu sei que tem muito a te agradecer. Cara, sou teu fã, você sabe disso, né? Você é um irmão que eu conquistei. E que eu me orgulho muito disso. Agradeço muito a Deus por ter feito parte da tua carreira. Muito obrigado, irmão. Deus te acompanhe. Ó, só uma dica, hein? Desliga o localizador do teu celular quando você sair de casa, cara. Não esquece disso, tá? Você sabe do que a gente tá conversando. Um grande abraço, irmão. Olá, Doni. Passando aqui pra desejar os parabéns pela grande conquista. Essa conquista que custou muito suor, Muitas noites mal dormidas, Muitos anos de batalha, Luta, sempre perseverante, motivado. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua história profissional dentro da companhia. Desde 97 estamos trabalhando junto. É assim, foi um prazer enorme de poder contribuir um pouquinho com a sua carreira. Tenho o maior orgulho de você. Como diz a Ambev, nós temos que contratar pessoas melhores que a gente. E graças a Deus, eu preparei uma pessoa melhor que eu. Tenho muito orgulho disso. Então, te desejo de coração, aproveita esse momento, essa nova fase com a família. Que Deus te abençoe grandemente. Você brilhou, cara. Você brilhou. E aí, galera, vocês estão aí? Donizete brilhou ou não brilhou? Como diz o nosso mestre Christian. Brilhou. Parabéns, Doni. Oi, pai. Parabéns por todos esses anos de Ambev. Eu tenho muito orgulho da trajetória que o senhor teve até aqui. E boa sorte nesse novo ciclo. O senhor é uma inspiração pra mim. Oi, papito. Tô aqui te enviando esse vídeo pra, de alguma forma, tá participando aí desse momento tão importante. Esse encerramento de um ciclo na qual você construiu com tanto carinho por todos esses anos. E as lembranças que eu tenho, assim, da Ambev, é de você ir trabalhar de bicicletinha na madruga. Das festas de final de ano, dos presentes de Natal que a gente amava receber. E é motivo de muito orgulho saber que, além de você ser nossa inspiração, você é inspiração pra tanta gente que teve a oportunidade de conhecer. Saber quem é o Doni, saber quem é esse cara de sorrisão, simplicidade em pessoa. A gente tem muito orgulho de você. E eu só quero te desejar as melhores coisas dessa nova fase. Que você tenha muita saúde pra poder curtir tudo que você merece curtir agora. Daqui a pouco eu tô aí pra gente fazer muito churrasco e tomar muita cerveja juntos. Te amo. Dona Zé é um cara que me inspira não só pela sua experiência e confiança, mas por ser meu pai. Sempre tive a admiração pela paixão dele pelo emprego. Nasci e cresci ouvindo ele falando da cervegaria. Desde quando trabalhava na gelada adega do madrugado, passou altos e baixos. Mas nunca diminuiu o seu orgulho de falar que trabalhava na bela. Um cara que veio de família humilde, vestiu a camisa e correu atrás de seus sonhos. Ensinou para nossos filhos que trabalhar não faz maior a ninguém. Que não precisa fazer muito. Mas tudo que for fazer, ele fala que é pra nós dar o nosso melhor. Tenho muito orgulho de saber que meu pai me ensinou coisas certas desde assim. A oportunidade de dividir esse momento com ele é muito especial para mim. Pai, olhe para o senhor e vejo o maior exemplo de o que eu posso ter de um ser humano de respeito. Obrigado por me ensinar tão bons valores. Que a sua aposentadoria seja marcada por muita felicidade. É só o momento que importa para o senhor. Curta essa nova fase da sua vida de coração aberto. Porque o senhor merece. Que a sua aposentadoria seja marcada por muita felicidade. Que a sua aposentadoria seja marcada por muita felicidade. Obrigado.